Não diga Ló, diga Espirra Mania, a melhor de Manaus. Vai, Flávio. Alô? Alô, alô? Alô? Eita, Flávio, e aí? Não pegou não aqui o telefone? Cadu, diz a tua agenda de shows enquanto isso. Vai lá, corta pro Cadu. Mostra o Cadu, mostra o Cadu. Leão, mostra o Cadu. Diz a agenda de show, vai, Cadu. Beleza, dia 21 agora a gravação do DVD dos Melhores 2019. Todo mundo convidar no São José. Vou estar no Bar do Flamengo, no Taquilaral, todo mundo junto e misturado, tá? Ali no Bar dos Amigos, você, nosso convidado do GR, Boteco da GR, Greg, Tadeu, Duns, TDTV. Obrigado, meu barbeiro, Aids, abraço. Eita, esse barbeiro merece, viu? Não é verdade? O barbeiro merece o show. Vai, Fanta, falou. Obrigado, Morena. Obrigado, Bada Morena no São José. Três, abraço, beijo. Um beijo, abraço. O Cauã tá aniversariando, manda um beijo pra ele, Márcia. Cauã? Isso. Feliz aniversário, Cauã. Feliz aniversário, Cauãzinho, e todo mundo, meus músicos, obrigado. Músicos, obrigado. Não, mas esse aqui, esse aqui não agradece, não, querido. Ele não agradece, não. Vai, achei água, né, gente? Tá passando por aqui, olha só o cabelo dela. Agora, já tá pronta a ligação. Não de Galó, de Guestirra Mania, melhor de Manaus. Ok, ligação. Ok, Flavinha. Tá dando ocupado, gente. Telefone pra contato. 9477-6205. Chama o Cadu que a gente faz tudo pra você. De novo o telefone. O repertório é atlético. 9477-6205. Isso é Cadu Viana, bebê. Chama pra aí, vai. Chama o Cadu Viana, bebê. Rede social do Cadu. Cadu Viana, Cadu Viana com dois Ns, tá? No Facebook, no Instagram é Viana Cadu com dois Ns também. No YouTube, Cadu Viana com dois Ns. Então, acessa lá e nos chama. Dá like nós, tá? Por favor. Excepcionalmente hoje, o nosso sorteio vai ser pro pessoal que tá ligado com a gente nas redes sociais, porque quem ligou pra cá não participou, não ligou, não tá atendendo, tá uma confusão danada. Obrigada, Letícia. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Como é que é, Flávia? Não é um problema no telefone da pessoa. 12 horas e 46 minutos, a gente vai encerrando nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais. Fique agora com Socorro Sampaio. Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Mas ele vai rir ainda. Ela vai falar com o menino da câmera. A Letícia tá aqui. Manda um beijo pra neto. Manda um beijo pra neto, Letícia. Vai. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra Ramaninha que tá me assistindo agora. Um beijo pro meu pai e minha mãe. Que até a gente tem uma alegria danada. Quem mandou as mensagens pelo WhatsApp, a gente vai escolher uma pessoa de lá. Tá bom? Ok, pessoal? Ok, Socorro? Socorro é contigo, Fala Amazonas!